Olá personagens, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje aos dronáticos de plantão, cambada de dronáticos, se diga de passagem, vamos aí tentar resumir no que tange aí uma autorização para voo no espaço aéreo, tudo que se diz espaço aéreo se relaciona às leis da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, bem como alguns outros órgãos, principalmente agora nesse momento que vamos falar das sarpas. Então qual que é o... vou deixar o link desse bendito site aí na descrição. Como a gente sabe, quando a gente começa a ter os olhos não tripulados de uma aeronave que utiliza o espaço aéreo brasileiro, nós temos que lembrar que nós temos algumas responsabilidades a zelar, alguns deveres e obrigações. Mesmo porque nós dividimos esse espaço com aeronaves de muito maior grande porte, que carregam-se em vidas, vidas essas que poderiam ser da sua família. Vamos supor aí uma aeronave de um drone de classe 3, que é até 25 kg, classe 2 de 25 a 150, pegar uma turbina onde está levando a sua família aí, um Boeing de 350 pessoas aí, pode dar ruim, pode ser fatal, bem provável que seja. Vamos mais um Airbus aí, tá? Cabeceira da pista, pronto para decolar. Ele decola e um dos seus motores encontra um pássaro ou um drone aí, que bate a 350 por hora, vai dar uma baita de uma variada nessa turbina aí e possivelmente pode ir consequentemente uma queda no mesmo. Então vamos lá. Sarpas, o que que é o Sarpas? é a solicitação de acesso de aeronaves remotamente pilotadas, RPA-S, tá? Então, esse finalzinho RPA-S, quer dizer isso aqui, ó. O Sarpas foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a solicitação de acesso ao espaço aéreo para o uso de sistema de aeronaves remotamente pilotadas, RPA-S e drones no espaço aéreo brasileiro, tá? O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, no cadastro, né? Se você não tem cadastro. Não é somente o Sarpas, tá? O Sarpas é uma autorização que os dronáticos de plantão há que se fazer para voar em algumas determinadas áreas, no dia tal, no horário tal. Por quê? Para que haja um controle no espaço aéreo, que eles saibam que, ó, tem um fulano tal voando no teto permitido a 120 metros, não sei o que tal, mesmo que seja para a recriação, tá voando lá naquele lugar. Tá autorizado. Para que eles saibam onde você vai voar, entendeu? Para ter um controle. Por quê? A gente sabe muito bem que lugares privados ou áreas federais não são permitidos que você voe, bem como, por exemplo, penitenciárias, cadeias, né? Obviamente, né? Quartéis generais, de exército, né? Áreas federais, né? Portos, arenas de futebol, quando tem eventos, quando não tem, é local público. Você pode voar tranquilamente. Mas quando tem eventos, eles passam a ser eventos... Tem que ter autorização para voar, né? Um jogo, por exemplo, né? Um jogo de futebol. O que mais? O que mais lugares? Bombeiro, polícia. Polícia. Esses locais você não pode voar, porque são de inteligência criminal, inteligência federal. Nós não temos essa autorização. É privativo do Estado e da União, tá bom? Esses lugares você não é permitido. Então, vamos lá. Sarpas. Então, aqui eu coloquei, né? Meu nome completo, meu e-mail, minha data de nascimento, telefone, tá? Meu CPF, lógico que eu tô ocultando alguns dados, porque a gente sabe que no YouTube se tem pessoas boas e ruins. Mas aqui no meu canal só tem pessoas boas. Mesmo assim, eu vou ocultar, porque eu nunca sei. Os inscritos são pessoas boas. Mas os que não se inscrevem não são, hein? Então, e se inscreva. Escreva no canal. Você escolhe aí um documento. Eu escolhi aqui uma minha carteira de habilitação, tá? Pra mandar já. Digitalizei. Eu vou escolher uma senha específica aí. Vamos lá. Vou confirmar a senha. Pra mostrar que eu não sou robô, eu vou editar o que se pede. Tá? E vamos enviar o cadastro. Já enviei. Tá? Então, qual o próximo praço? Empresado senhor. Obrigado pelo senhor. O senhor tá no céu, meu querido. Mas é uma forma de, né? De se dirigir a uma pessoa tão extraordinária. Só que não como eu. Fique atento aos próximos passos. Vale do seu e-mail. Foi enviado uma mensagem pra lá. Clique no link enviado. Clique no link enviado na mensagem para que seu cadastro seja analisado. Seu cadastro será analisado. Em seu prazo máximo de 10 dias. Então, tá tudo escrito aí. É só vocês lerem. E após a aprovação, uma nova mensagem será enviada ao seu e-mail. Somente após a aprovação, o sistema Sarpaz poderá ser acessado. Caso seu cadastro seja reacusado, todo o processo deve ser re-e-e-feito. Aí que bosta. Por isso, façam o correto, tá? O que eles pedem lá. Manda um documento legível pra eles. Sem caso de dúvida. Essa é a seaba dúvidas pro gãs. Saque, descer, lembrando, 20 dias escorridas. Lembrando que o saque tem como prazo de resposta 20 dias escorridas. Os caras estão trabalhando lá, viu? É bastante gente, viu? Deve ter muita demanda. Na verdade, deve ser um serviço público. Eu não acredito que seja privado. Porque quando não tem eficiência, sempre é público. Desculpa falar real. Podem ser prorrogado por mais 10 dias. Então, é que eles estão falando. Olha, nós não temos pressa em regularizar o seu cadastro. Não estamos nem aí com você. O que importa é a nossa vagarosa forma de trabalho e desempenho. E nós já estamos com o nosso emprego garantido por uma merda de um concurso público. Então, vocês que se fodam sociedade. É o que todo servidor público aí... Desculpa se você é refém desse estado maravilhoso, tá? Por isso que eu sou a favor da privatização de todos os órgãos. Mas vamos lá. Feito isso, vocês terão aí o seu cadastramento muito bem elaborado. Para que quando você quiser voar. Feito isso, se passar todos os crivos aí do Bendito, o site. Você terá o seu acesso ao cadastro requisitado. Aliás, pronto. Para um maravilhoso voo aí, não tripulado. Onde quando você precisar de alguma autoridade policial ou não. Ou GCM, segurança patrimonial, o que seja. Você explicar para ele, mostrar na lei. E explicar que você tem essa autorização aí para voar no dia tal, na hora tal, no local tal. Beleza? É isso aí, galera. Se resguardem aí desses direitos e deveres. A gente nunca sabe quem é quem que vai bater na sua porta. Ou melhor, no nosso dia de voo. E acabar, tentar acabar com o nosso dia de recriação, tá? Então, saibam que são pessoas que não são instruídas. E que você vai ter que explicar o motivo. Por isso, já preparem sua pasta, peçam autorização. Tá? Para que você tenha bons voos aí, bons ares aí, tá? Continuando com a nossa saga homologação. Próximo vídeo aí, em breve, beleza? Eu ficando por aqui. Se você gostou, dá o like. Compartilha o meu investimento. Faça parte do nosso grupo de membros. Pessoal muito, gente boa. Crescendo totalmente. Amparando aí a gente com assessoria, tá? De drones e apenas R$4,99 você estará fazendo parte aí de um seleto grupo aí de pessoas muito bem intencionadas. E também vai saber das nossas promoções de descontos, de cupons e descontos maravilhosos aí. Um dos maiores sites aí de vendas de drones, de vendas de drones no Brasil e no mundo, tá? Os melhores preços aí direto para você, beleza? E outras promoções aí, rifas, que a gente faz entre amigos, tá bom? Todas as rifas e todos esses links estarão na descrição desse vídeo, meu. Muito obrigado, ficando por aqui. Um forte abraço e Deus abençoe esta vista, baby! Obrigado.